A dor da mãe que não sabe o que aconteceu com o seu filho é muito pior. A gente convive com a dor da incerteza. É o que nos mata a cada dia um pouquinho. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. No Brasil, uma pessoa desaparece a cada três minutos. São mais de 200 mil desaparecidos por ano. Eu, Miguelzinho Martins, âncora do programa Revista Brasil, conversei com Ivanise Espiridião, presidente do movimento Mães da Sé e da Associação Brasileira de Busca e Defesa à Criança Desaparecida, que nos contou a sua triste experiência de mais de 25 anos à procura de sua filha, além de outros aspectos sobre o tema. E esse é o assunto que eu trago a você no nosso podcast nacional. Bem, Ivanise, é uma data para se comemorar, claro, mas também de reflexão, de choro e, sobretudo, de esperança. Sim. Essa semana é uma semana muito difícil para nós que vivenciamos a dor da incerteza. Esse é o 26º ano que eu passo o Dia das Mães sem a minha filha. Eu nunca imaginei na minha vida que o tempo passava tão rápido, né? Minha filha desapareceu com 13 anos. Hoje ela já tem 40 anos. E todos os anos a gente alimenta uma expectativa que, no próximo ano, a gente vai conseguir comemorar o Dia das Mães com a família completa, né? E o tempo passa muito rápido e parece que esse dia nunca chega. Apesar do Dia das Mães ser todos os dias, né? O comércio lembra isso para a gente? Os veículos de comunicação fazem essas campanhas para o Dia das Mães. Os outros filhos que temos também lembram desse dia. Então, é um dia que, para nós, é uma semana de muita angústia, de muito sofrimento. Mas também é de esperança, entendeu? Que é o que nos move, é o que nos mantém vivas. É a esperança de um dia poder ter o prazer e a alegria de comemorar o Dia das Mães. Entendo. Eu gostaria que a senhora compartilhasse conosco também. Como é essa convivência ao longo desse ano todo, sem a presença naturalmente da sua filha, mas, sobretudo, com aquela esperança de que, a qualquer momento, o telefone vai tocar, vai se ter uma notícia, uma informação precisa de onde a filha está. Olha, para mim, o meu coração de mãe diz que minha filha está viva. Sim. Em algum lugar desse planeta. E eu acredito que o coração de mãe não se engana, né? Deus, ele foi muito sábio quando ele nos deu a maternidade, porque ele sabia do que nós seríamos capazes de suportar pelos nossos filhos. E eu tive que aprender, assim, não foi fácil para mim, não, viu? Não foi fácil. O primeiro ano, para mim, foi muito difícil. Mas eu tive que aprender a viver um dia de cada vez. Cada dia, para mim, é uma experiência que se renova, é uma, assim, é uma experiência única. Eu vivo um hoje, entendeu? Porque a gente não sabe, eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, mas eu tento viver o dia de hoje. E conviver com essa incerteza é muito difícil. Porque quando uma mãe enterra um filho, ela sabe que ela não vai mais ver ele. O dia das mães, de uma mãe que enterrou um filho, eu acredito que é muito triste. Mas ela sabe onde ele está e sabe que ele não vai mais voltar. Agora, a dor da mãe que não sabe o que aconteceu com o seu filho, é muito pior. Porque a gente convive com a dor da incerteza. Isso é o que nos mata a cada dia um pouquinho. Porque nenhuma mãe, nenhum pai está preparado para perder um filho dessa forma. Mas a gente tem que aprender a viver um dia de cada vez. E o meu trabalho, a partir do momento que eu comecei esse trabalho com essas mães, há 26 anos atrás, Deus me deu uma segunda família. Nós somos irmanadas pela mesma dor, que é a dor da perda, pela mesma esperança que é encontrar uma resposta, seja ela qual for, do que aconteceu com os nossos filhos, e pelo mesmo amor que é o amor de mãe. A esperança é o que nos move, é o que nos mantém viva, na certeza de que um dia Deus vai nos dar uma resposta. Em 26 anos, eu acho que, de uma certa forma, eu tenho uma satisfação de saber que hoje, que essa semana, mais de 5 mil mães vão comemorar o Dia das Mães com os seus filhos, que foram encontrados através do meu trabalho. Bem, Ivanise, está conosco também aqui o editor da Agência Brasil, Aécio Amado, que participa conosco dessa entrevista. Aécio. Minha solidariedade à senhora, que é uma guerreira, que continua procurando pela sua filha, e é importante que essa esperança nunca se perca. Porque coração de mãe não se engana. Se a senhora acha que ela está viva, é porque está viva, sim. A minha pergunta, Ivanise, já que você é presidente de um movimento, o movimento Mães da Fé, é saber como a área pública, eu diria até a área policial, deve se modernizar para localizar crianças, adultos desaparecidos. E a minha pergunta é o seguinte, as duas primeiras horas do desaparecimento de uma pessoa, de uma criança, são fundamentais para localizá-la, encontrá-la. Porque, no entanto, quando você comunica o ato do desaparecimento, tipo assim, meia hora depois, me parece que a polícia é muito lenta para se movimentar, porque eles caracterizam assim, uma pessoa só é considerada desaparecida, me parece, não sei se mudou essa norma, doze horas depois. Ou seja, ela pode ter ido para algum lugar. Então, as duas primeiras horas, que são fundamentais para encontrar uma pessoa desaparecida, essas duas primeiras horas, até a polícia iniciar todo o procedimento de investigação, facilita para o autor que pegou essa pessoa ou uma criança. O que é que o movimento da senhora tem feito, exigindo das autoridades públicas, uma ação mais efetiva na localização das pessoas desaparecidas, imediatamente após a comunicação do fato? Olha, eu milito nessa causa há 26 anos, eu participei da construção de algumas legislações, voltada para o desaparecimento, o primeiro cadastro nacional de pessoas desaparecidas em 2000, que foi lançado em 2010, a criação da lei 11.259, que é a lei de busca imediata. Essa lei, ela foi sancionada no dia 30 de dezembro de 2005. Ela já vai fazer, ela tem 16 anos. O que é que a lei diz? A lei diz que a delegacia que fizer o boletim de ocorrência de criança e adolescente, ela é obrigada a começar as buscas imediatamente. E ainda soltar como se fosse um alerta, fazer um comunicado para os aeroportos, os portos, terminais de ônibus interestaduais, aeroportos, polícia federal, polícia rodoviária, mas a lei, infelizmente, não é cumprida. As legislações, nós temos, só que elas não são cumpridas. As primeiras horas do desaparecimento, ela é fundamental que seja feita essa busca imediata. Por quê? Porque a gente pode evitar que essa criança saia do seu país de origem, no seu estado de origem, através das rodovias, através dos aeroportos. Mas, infelizmente, meu querido, o desaparecimento, de uma forma geral, o desaparecimento de pessoas, ele ainda é tratado com uma invisibilidade muito grande, com um descaso muito grande. Por quê? Porque as pessoas que são vítimas, que têm um parente desaparecido, elas são de uma classe social muito desprevilegiada. Você só vê a imprensa falar sobre o desaparecimento de uma criança ou de um adulto logo que ele desaparece, se aconteceu alguma coisa de extraordinária naquele desaparecimento, na circunstância daquele desaparecimento, ou se o desaparecido tiver algum parentesco com algum político, ou se for de uma classe social elevada. Do contrário, o assunto não é falado, entendeu? A prova mais clara que nós temos do não cumprimento da lei é o exemplo daquele menino que há menos de dois meses atrás, ele saiu de Manaus, entrou num avião em Manaus, veio para São Paulo e ninguém abordou aquela criança em nenhum momento. Ou seja, as legislações, elas existem. Aqui em São Paulo, nós também temos uma legislação, que é a Lei 10.299, que ela é do dia 29 de abril de 1999, que ela dá um prazo de 12 horas para qualquer órgão público ou particular que receba uma pessoa sem identificação, seja um abrigo, seja um agilho, seja um hospital, seja um NML, ele tem um prazo de 12 horas para notificar a delegacia de pessoas desaparecidas, com fotos, impressões digitais, fazer um relatório com descrição de como aquele desconhecido deu entrada nesses lugares. A movimentação de câmeras, essas câmeras que estão instaladas agora em tudo quanto é via, rodovia, ruas, lojas, como é que esse procedimento de levantar através dessas câmeras de vigilância obtém as imagens imediatamente? Isso é rápido? Não, não, porque às vezes, quem vai atrás desse tipo de serviço é a família. E nem todo comerciante, nem todo a residência é solidário para mostrar as imagens das câmeras. Você percebeu? Nós temos um aplicativo que ele é de uma tecnologia de última geração. O que nós ganhamos da Microsoft em 2020, que ele chama Family Face. O que o aplicativo, digamos que você viu a foto de qualquer pessoa, que você viu uma pessoa, que você já viu a foto de um desaparecido, que você achou que aquela pessoa tem alguma semelhança com a foto de um desaparecido que você já viu. E você tira a foto e manda para o aplicativo. Ele te dá a resposta em 20 segundos. Com todas as pessoas que têm no cadastro que têm algum tipo de semelhança com aquela foto que você mandou e com porcentagem. Só que para isso, para que nós tenhamos respostas, para que nós tenhamos a possibilidade de encontrar uma pessoa desaparecida com uma tecnologia de ponta dessa, a gente precisa que as pessoas baixem o aplicativo no seu telefone, no seu tablet. Então, todo o nosso trabalho depende do olhar da sociedade que seja o nosso trabalho. Olha, Ivelisse, infelizmente o nosso tempo já se esgotou, mas eu gostaria de agradecer imensamente aqui em nome de toda a equipe do Revista Brasil, da Rádio Nacional, pela atenção com o nosso público em ter estado conosco nessa edição do nosso programa, falando dessa causa tão delicada e desejando a você e a todos que compõem não só o Movimento Mães da Sé, como a Associação Brasileira de Busca e Defesa da Criança Desaparecida, sucesso nas buscas, que permaneçam sempre nessa esperança e que tantas outras mil pessoas sejam de fato encontradas, tá bom? Fica já o convite para, numa outra ocasião, estar com a gente novamente, para a gente falar um pouco mais do trabalho na prática, do movimento e também da associação. Eu quero aproveitar ao diante do seu programa e desejar a todas as mães do Brasil um Feliz Dia das Mães. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.